Bom, Super Nintendo e Mega Drive, temos uma disputa aí, ou ela já é o Xandão aí, que é o nosso especialista em games? Eu vou confessar também que essa disputa aqui eu participei bem. Cara, vou te dizer o seguinte, não tem pra ninguém, na minha opinião, é o Super Nintendo. Cara, vou te dizer o porquê. O B-Drags não deve nem ter jogado, né, cara? É, não é do tempo dele, né? Não é do tempo dele, mas assim, ó. Eu era pobre. Por que que eu prefiro... Eu era pobre. Eu era, como se não fosse... Eu era pobre. Isso, isso. Cara, o Super Nintendo é o seguinte, ó, na minha opinião os exclusivos do Super Nintendo supera os exclusivos de Mega Drive. Vamos, vamos... Eu não sei, esse slide que tu fez aí eu não vi, tá? Então eu não sei se lá na frente vai ter, talvez não, porque já tá aqui. Por exemplo, Super Nintendo, o Mario e Sonic. Caralho. Os jogos do Mario, na minha opinião, são muito melhores que os jogos do Sonic. Aí a gente pega... Nós temos também um adendo, só um adendo ao Mario, por exemplo, que é aqueles gráficos do Mario RPG que são muito absurdos. Ah, bom demais. Muito melhores do que gráficos do Mega Drive, né? Cara, o Clóvis ali, ó, comentou. Super Nintendo tem Zelda, ganhou. Cara, Zelda é... A Link to the Past, né? Zelda é sensacional. Aí a gente tem Zelda, tá? Temos também os Final Fantasy. Os Final Fantasy de Super Nintendo. Temos Chrono Trigger de Super Nintendo, que pra mim é o top 3 ali de jogos da história, né? O Mega Drive, eu acho... Tem gente querendo entrar na live aí. Então, peraí, vou interromper aqui o compartilhamento. Quem é? Quem é? Quem é? É o Vini! É óbvio que Super Nintendo é a melhor que Mega Drive. Olha aí! Meu, alguém que conhece também, né? Acho que a galera conhece, né? A galera conhece esse rapaz que acabou de adentrar aqui. Esse Meliante. Alexandre. Ô, meu, só quero dizer aqui, ó. Meli, maior que o retorno do Linkin Park que tava acontecendo agora é o retorno do Blog Buster. Salve de palmas. Salve de palmas. Isso aí. Cara, eu acho que esse aqui é capaz de não ter tanta discussão, né? Cara, que nem eu falei. Final Fantasy, Zelda, Chrono Trigger, Mario. Qual o outro que a gente pode citar que seja, claro, exclusivo, né? Sem contar também que os jogos que são pros dois, eu prefiro os do Super Nintendo. Por exemplo, Aladdin, eu acho o do Super Nintendo melhor. O Mortal Kombat, eu acho o do Super Nintendo melhor. Street Fighter, do Super Nintendo melhor. Cara, eu acho... O controle do Super Nintendo é melhor. Eu acredito que também seja o Super Nintendo, porque o Super Nintendo teve uma fase muito importante no Brasil, que foi a pré-Prestation, né? Que já ia a minha época. Porém, pelo fato do Super Nintendo ter jogo de tudo também, né? O Mega Drive, eu não sei se vingou tanto no Brasil igual o Super Nintendo, também porque o Super Nintendo tinha mais a pirataria, né? Você ia na feira e comprava aquela fitinha pirata do Super Mario, né? O Super Nintendo, ele tem uma magia no Brasil, que é a magia de tu estar sempre um atrasado. Então a galera aproveitou muito o Super Nintendo porque tinha sido lançado o Play. E aí no Brasil a gente tá sempre atrasado. Sempre atrasado. Eu tive o Play 2 quando tava quase lançando 4. A lista de jogos exclusivos... Cara, eu nem sabia que tinha jogos exclusivos do Super Nintendo. Nunca parei pra pensar nisso, né? Mas, meu, tá dizendo aqui que Donkey Kong Country 1, 2 e 3 são exclusivos do Super Nintendo. Sim. Cara, não tem como discutir. É too much, assim, sabe? É, eu acho que é... Super Nintendo também. É, por unanimidade, então, temos o Super Nintendo, o vencedor dessa batalha. E vamos pra segunda batalha, que hoje os temas serão o futuro da...